E aí, galera, o que que tá pegando aí? Que bruta! Cala a boca. Gostei. Tá vendo aquela mulher ali? É a cliente que o Manolo trouxe. Parece que ela tá bem afim de tomar conta do rolê aqui. E tomar conta do novo bife também. Não, não é bife não, é briefing. É esses negócios de business, negócios. Ah, ufa! É, isso mesmo. A gente combinou o seguinte, que a gente vai ser educado com ela, mas discretamente. Ficar falando mal da região. Hum, é, bom pra... Tudo. Oi! Vou falar tudo. Tudo bem? É, seja muito bem-vinda! É! O Manolo falou que você tava interessadona no terreno, né? Ah, sim. Esse terreno é perfeito pro coworking que eu vou montar aqui. Manolo vai ser meu sócio. Olha! Deixa eu te falar, esse bagulho aí de coworking que você falou aí, vai ter espaço pra empresa de encanamento, que é assim, aqui é cheio de infiltração, né? Vazamento! Vazamento? Aqui não tem vazamento! Em espanhol, que vazamento? É ruim. Ah! Ah, não, não! O Manolo tem razão. Claro que aqui não tem vazamento, porque aqui não tem nem água, né? É! A gente, pra tomar banho, às vezes tem que assistir vários filmes de cachorro, porque aí as lágrimas ajudam a gente a se banhar. É mesmo! Mas isso aí não vai ser um problema pra você, porque ele falou que você é visionária. Tô. Aí você deve tá querendo mexer com essas coisas de energia solar, tudo, né? Porque aqui a energia também cai mais do que o meu avô tomando banho. Energia solar, eu não tinha pensado nisso. Ah lá. Ah, energia solar. E por favore, não faça isso connosco. Nós nos tirem nosso pedacito de terra daqui. Era uma tragédia, nós não temos que colocar nossas motuecas. Era um único caso onde temos para comer o pão de cada dia. Não temos onde cair muertos. Se nós ficarmos no lugar de trabalho, não teremos comida. E morriremos em bobe e cair em braços, pedras, nariz, olhos, não sobrará nada. Por favore, nós não somos marias. Mas não nos tirem no bairro. E depois, as novelas mexicanas são trágicas, né? Ah, e fora que aqui já foi um cemitério de bonecas, hein? É, é mal assombroso. Aquelas bonecas que levantam só com o olho aqui, ó. Sem cílios. Eu adorei, fantástico. Cemitério, legal. Cuidado ali com a cabecinha de uma. Oi, Zipita. Manolo. Ela adorou. O que nós fizemos de errado? Mano, ela gosta de tudo, Mel. Isso aqui são iguarias da culinária italo-baiana. Está na sua direita o acarajé e à sua esquerda está uma pizza tradicional. O que acharam? Maravilha, né? Eu estou vendo pela sua cara que você está empolgada. Aliás, o Manolo falou muito bem de você esses dias. Manolo. O Manolo é um cara de know-how, não é? Eu vou te explicar um pouquinho como é que funciona o meu negócio. Ah, só se for agora. Eu olho para o lugar e vejo se ele tem capacidade de growth. De growth? Não, não é growth, não. É growth. Growth. Isso, growth, crescimento. Growth. O que acontece? Eu peço para ser sócia daquele imóvel, aciono os meus contatos e o empreendimento dá o start. Esse lugar aqui pode ser um dos maiores co-working da Zona Leste. Ah, que é? Mamaleia. Eu estou pensando aqui. Mas você entra de sócia e traz os seus contatos, que traz o dinheiro financeiro. É fácil assim mesmo? Eles confiam em mim, né? Eu lido com muitas startups. Eu tenho contato no Vale do Silício. Você conhece ele? Conhece. Seu Cicílio? Não. Ah, o prédio dele é aqui atrás. O prédio virou o Vale do Silício Cicílio, que ele dava o vale para o pessoal. Ele dava o Vale do Silício Cicílio. Você tem dúvida da minha cliente? O que é isso? Não, não. É verdade, eu só queria saber como é que é. Por isso que eu... Não tem problema. O Manolo, ele é um empreendedor de sucesso. É só olhar para o Bolognese. Ele tem timing, tem visão. Ele só não tem branding. Não tem? Como assim? Não, não, não tem. Mas você olha para um soltero italiano com a minha cara? E aí, diz que não tem um brand. Brandi o quê, rapaz? Minha cozinha tem de tudo. Minha cozinha tem sal, tem tomate, tem cebola, tem azeite que vender. Da Feira de São João aqui, você tem aqui. Você vê. E quando eu pego meu orégano, eu boto ele aqui, ó. Nossa, olha aí. Aqui, ó. Não é ele. Tem brandi em algum lugar aí, rapaz.